Então a ideia central desse vídeo é o seguinte, é você pegar uma habilidade, um talento ou um dom, caso você queira usar essa palavra, algo que você tem, ou desenvolver uma habilidade num ponto em que você vai conseguir transformar isso em um produto ou serviço que vai agregar tanto valor, mas tanto valor na vida das pessoas que elas vão estar dispostas a lhe pagar por isso e ficar satisfeitas, o que é muito importante. E no decorrer desse vídeo eu gostaria que vocês se perguntassem isso, como que vocês podem aplicar esses mesmos princípios pra fazer essa mesma coisa ou algo parecido na vida de vocês? E se você quiser repetir algo e praticar algo mindlessly e esperando que um dia você vai conseguir melhor, você pode estar perdendo seu tempo, e eu estou muito sorry para dizer isso, porque tempo e progressos e effortos não são necessariamente coisas que vão hand-in-hand e são often casos em que alguém has spent a lot of time, a lot of effort, sometimes even a lot of money, to try to acquire a skill that they never really fully acquired. So, why? Because just mindlessly repeating something is not necessarily what it takes to acquire a skill, there is something called deliberate practice, which is the gold standard. Então, o carrinho ficou aberto por 10 dias e nesse período nós vendemos o equivalente de R$11.400,00, na cotação da época R$2.800,00, mas isso foi só o começo. Nos meses seguintes nós abrimos o carrinho novamente, em alguns meses nós ganhamos quase isso, em alguns meses a metade disso, mas isso foi continuando como uma renda extra pelos próximos meses do ano passado e até agora também. Então, pessoal, aqui nesse vídeo eu vou falar sobre como nós ganhamos esse valor e como você também pode, talvez, conseguir fazer a mesma coisa, seja offline, em alguma loja, na rua, de alguma forma no seu trabalho ou online, como foi o nosso caso. E claro que há muitas histórias de pessoas que ganharam milhões em 7 dias, isso é maravilhoso, só que isso está fora da realidade da maioria das pessoas. E quem me acompanha há algum tempo já deve suspeitar que eu estou falando do meu treinamento de inglês online, que é o mapa da fluência, mas isso aqui não é um vídeo de vendas, não é um vídeo de marketing, nem nada assim. Tudo que eu falar aqui, você pode pegar e aplicar esses princípios para o seu nicho específico. Esse vídeo vai atrair muitas pessoas novas para o canal, então um breve resumo aqui, para quem não me conhece, eu morei no Canadá, depois morei na Austrália, onde eu tive um trabalho corporativo, um escritório, eu ganhava bem, só que eu não tinha muita liberdade, então eu quis sair dessa vida e começar a trabalhar online, que é o que eu faço agora em Portugal, onde eu estou, que a princípio é um país interessante para quem quer empreender e trabalhar online também. E aqui no canal eu falo sobre essa experiência, eu falo sobre minimalismo, faço algumas críticas sociais quanto à questão da ostentação no Brasil, que é uma coisa que acaba impedindo muitas pessoas de conquistar seus sonhos, porque elas gastam dinheiro que não têm com coisas que não precisam. Eu falo sobre tudo isso aqui no canal e falo também bastante sobre as cidades portuguesas, que afinal, eu estou em Portugal porque não fala sobre o país, que é um país muito interessante, muito bonito e mais interessante ainda quando você tem essa liberdade de trabalhar online. Então conheça o canal e aqui vocês vão ver vários vídeos que eu tenho quase certeza que vocês vão achar muito interessantes. Enfim, agora vamos ao vídeo de hoje, o qual eu dividi em cinco partes, começando aqui pela primeira parte que foi a ideia. Tudo começa com uma ideia. Então, em abril de 2015 nós chegamos em Portugal, eu já trabalhava online, aulas de inglês via Skype e o canal já tinha... não esse canal aqui, tá? O outro canal que eu tinha aqui, o canal que chegou a 140 mil inscritos, mas que eu abandonei porque o canal morreu. Vou contar essa história depois. Então eu ganhava um dinheiro com o YouTube, com parcerias, com o programa de afiliado e também as aulas online. Então eu tive essa ideia, eu pensei, pô, eu falo com um aluno intermediário, depois outro intermediário, eles têm dificuldades parecidas, o que eu falo pra um se aplica pra outro também. Eu poderia criar um sistema aqui que as pessoas podem comprar, que vai ser melhor pra elas financeiramente a longo prazo, porque elas vão precisar todo mês ficar pagando aula. Vai ser bom pra mim também financeiramente e não vai ter aquele limite de alunos, né? Porque eu como ser humano, eu não posso dar 24 aulas por dia, né? Eu tenho que dormir, tenho que comer e tudo mais. Então acho que seria melhor em vários sentidos. Mas isso foi apenas uma ideia que eu tive em 2015 e que eu pensei, ah, um dia eu faço isso. Afinal, eu já tinha saído do mundo corporativo, de escritório, que eu não tinha liberdade, agora eu tenho mais liberdade, então eu estava satisfeito com essa vida. Até que dois anos depois, eu e a Pamela estávamos em Cracóvia, na Polônia, fazendo um nomadismo digital. Pra quem não sabe, né? Nômade porque a pessoa pula de um canto pra outro viajando e digital porque nós não estávamos só viajando, mas sim trabalhando enquanto nós viajávamos, né? Trabalho online e você pode fazer de qualquer lugar. Mesmo sendo a metade do tempo que eu passava no escritório, eu comecei a sentir que isso estava me prendendo um pouco. Eu queria sair pra conhecer os lugares novos, conversar com pessoas e muitas vezes não podia porque eu tinha que estar num lugar com silêncio, com boa internet pra eu poder dar aula. E nessa época nós conhecemos o Vinícius e a Patrícia, um casal veterano aí quando o assunto é nomadismo digital. Nós até fizemos um vídeo juntos que tá lá no meu outro canal. E trocando ideias com o Vinícius, que é um cara veterano, ele me falou mais sobre como criar um produto online, que plataforma que eu poderia usar e me deu várias dicas interessantes e aí, como eu já estava com essa questão de me sentir sobrecarregado com aulas e tudo mais, eu pensei, ó, vou unir útil, agradável, né? É o momento, é janeiro e eu vou fazer acontecer e em fevereiro tudo vai estar pronto e eu vou ter o meu curso online. É, só que não foi bem assim, né? Em fevereiro estávamos na República Tcheca, eu fiquei doente com sinusite, fiquei semanas muito ruim, tive que ir ao hospital, sem contar que o meu canal, que era o canal da época, né, o canal do mundo, tava muito mal, eu tava tentando salvar esse canal, recuperar o público que eu tinha devido a mudança do algoritmo, longa história e também mais as aulas que eu tinha, né? Então com tudo isso eu vi que meio que não dava tempo, mas eu continuei mesmo assim nos próximos meses tentando. Canal, que demorava mais ou menos uma semana pra fazer um vídeo, se eu fizesse um vídeo simples como os que eu faço hoje, o YouTube não deixava nem eu ter 3 mil visualizações, então tinha que caprichar muito e colocar muitas horas, se eu quisesse ter aí 10 mil visualizações. Longa história, mas com isso, mais as aulas e tudo mais, não tinha como dedicar o tempo necessário pra criar esse projeto, né, dar continuidade a esse projeto do curso online e assim foi a minha realidade pelos próximos meses, fevereiro, março, abril, maio, até que junho eu pensei, cara, não dá, eu não sou um semideus, não tem como eu fazer tudo ao mesmo tempo, vou ter que parar com os vídeos que estão me consumindo aí 30 horas por semana, parar com as aulas que estão me consumindo mais 20 horas por semana e focar exclusivamente na produção desse treinamento online. Então de junho a setembro de 2017 eu dei pouquíssimas aulas, em agosto eu não dei aula nenhuma, parei com tudo, não fiz vídeos nesse período e aí tive tempo pra dar início, que na verdade eu tive que começar com muita, muita pesquisa, eu li aí mais de, foram 7, 8 livros na verdade sobre aprendizado, alguns específicos ao aprendizado de língua, efeito platô, prática deliberada, então eu devorei todos esses livros que vocês veem aí na tela, os quais eu menciono diversas vezes aí durante o treinamento, eu fui extraindo a essência desses livros, que são muito bons, que eu recomendo tá, e com isso eu mesmo fui escrevendo o meu próprio livro ali, foram 100 páginas tamanho a 4, se eu colocar o tamanho de um livro mesmo então daria aí, provavelmente entre 150 e 180 páginas, isso de junho a setembro né, porque depois em novembro, dezembro eu escrevi mais ainda né, mas vamos chegar lá daqui a pouco. E aí uma dica importante aí pra galera que quer criar um produto, um serviço, eu com essa experiência de dar aula, eu vi que muitos alunos, principalmente os intermediários, tem um problema muito comum, e aí que começa, você identifica um problema que as pessoas têm e você tenta resolver esse problema, então eu vi que o problema é muito comum, as pessoas conseguem passar do básico no inglês, conseguem chegar até o intermediário, conseguem se virar em inglês, só que muitas não conseguem passar desse nível, e ficam lá presa naquele nível mais ou menos, o famoso platô do intermediário, e foi esse problema muito específico que eu vi que não tem muito conteúdo solucionando isso, tem muito conteúdo pra nível básico, pra nível intermediário, mas é aquela coisa, conteúdo gratuito, conteúdo pago, mas as pessoas muitas vezes, apesar de toda essa imensidão de conteúdo, elas não conseguem transformar tudo isso em influência, então tem alguma coisa faltando aí, e essa coisa que, esse problema que eu identifiquei, eu pensei ok, então eu vou criar um produto especialmente dedicado a esse problema muito comum que muitas pessoas enfrentam com o inglês, e você pode identificar o mesmo problema a partir dos mesmos princípios em outra área, talvez a sua área seja totalmente diferente do inglês, mas esse mesmo princípio vai se aplicar, então com isso você cria um produto que vai solucionar o problema e criar tanto valor na vida da pessoa que ela vai te pagar por isso voluntariamente e ficar satisfeita com o seu produto e falar para outras pessoas o quanto que seu produto é bom, então foi isso que eu me propus a fazer. E nesse período de três meses, eu apliquei os princípios do livro Trabalho Focado, Deep Work, o qual eu recomendo também, então com isso, passava em longos períodos de horas ali, escrevendo, pesquisando, escrevendo mais uma vez, revendo, deletando tudo, escrevendo de novo, então no final de setembro eu tinha esse livro de mais de 150 páginas, que o plano era transformar esse livro em um produto digital, um curso, um treinamento com aulas interativas, só que agora eu esbarri no mesmo problema que eu tinha antes, eu tive que voltar com as aulas online, que eu ia me consumir mais tempo semanalmente, e com o canal também, afinal o canal já estava morto e agora estava mais morto do que antes, porque mesmo com 100 mil inscritos, esse era um número simbólico, porque na prática eu postava um vídeo e duas, três mil pessoas somente assistiam os vídeos. O que me preocupou, porque eu ia promover o curso através do canal, mas se o canal não tem audiência, então... Então a minha meta nos próximos meses foi tentar levantar, ressuscitar o canal, para que depois através dele eu conseguisse promover esse treinamento de inglês. Então teve esse esforço com o canal, mais o tempo dedicado a aulas, e mais a minha procrastinação também, mesmo quando eu tinha tempo livre, às vezes eu não tinha cabeça, ou queria assistir um filme, fazer outra coisa, e acabava deixando o mais importante para depois. Até que eu fui ficando preocupado com isso, né? Tanta procrastinação e aquela preocupação acumulando na minha mente e tal... Até que no meio de tanta confusão também, tipo, será que isso aqui vai sair? Será que não vai? Estou preocupado... Chegou uma hora que eu já estava tendo dificuldade de dormir. Eu dou risada agora, mas na época não foi engraçado. Eu desenvolvi algo chamado Síndrome das Pernas Inquietas. E quem tem isso sabe o quanto que isso enche o saco. Você está tentando dormir e relaxar, mas por uma questão psicológica de ansiedade, ou física mesmo, as suas pernas começam a se mexer sozinha e você não consegue pegar no sono. Se você não dorme, você se sente um cocô no dia seguinte, você não consegue pensar, não consegue trabalhar... E aí vários outros problemas de saúde vão acumulando. Mas enfim, apesar desses problemas, eu continuei meio que aos trancos e barrancos. Até que dois meses depois, lá para o meio, para o final de novembro, mais uma vez eu constatei o óbvio. Que não dava para dar continuidade a esse projeto, que ia requerer tanto tempo e esforço, se eu continuasse com aulas e com o canal. Então, mais uma vez, eu reduzi drasticamente as aulas, deixei lá umas duas ou três por semana somente. E também parei totalmente com o canal, mais uma vez. E outra coisa também, a Pamela, que tinha um trabalho com vendas no shopping, ela saiu do trabalho dela. Quando o contrato terminou, ela não renovou. Saiu e a intenção é que ela ia aprender a editar e me ajudar também com esse projeto. Porque, de fato, isso ia requerer muita mão de obra. A Pamela teve que dedicar um tempão ali para aprender a usar esse novo programa e editar. Tivemos que investir em equipamento também. E no meio de toda essa confusão, preocupação, muita pressão, ansiedade, incerteza e tudo mais, eu continuei dormindo muito mal. Só para vocês terem uma ideia, olhe para a cara do zumbi. E eu fui ao médico algumas vezes, fiz exames, tive boas experiências com o sistema de saúde aqui de Portugal, que foi bem barato também, só paguei algumas taxas moderadoras. Isso resolveu um pouco o problema, mas não completamente. Essa questão de não conseguir dormir e tudo mais, só foi embora quando toda aquela preocupação, aquela pressão, aquele sentimento de estar sobrecarregado, de estar confuso, quando tudo isso foi embora. E foi embora por quê? Porque finalmente nós conseguimos sair daquele gargalo da garrafa. E finalmente a coisa começou a andar. A Pamela começou a pegar as mães no trabalho, começou a fazer uma enorme diferença na produtividade. E eu também comecei pela aula mais difícil, que era da prática deliberada. E quando eu terminei essa aula, que levou mais de uma semana para fazer só essa, aí eu vi, ok. Agora eu tenho um sistema, já sei mais ou menos como funciona esse novo programa e tudo mais. Já entendo a parte burocrática também, de onde eu vou postar esse curso. Está tudo menos confuso. Agora eu me sinto um pouco melhor, já consigo dormir melhor. E aí conseguindo dormir melhor, consigo produzir melhor. Se produz mais, de repente, opa, agora aquela coisa que eu tinha das pernas inquietas, misteriosamente foi embora. Era algo puramente psicológico. E aí nós desenvolvemos a nossa rotina de trabalho. Que era acordar entre as nove e as dez da manhã e começar a trabalhar por volta de seis ou oito horas, até a mente cansar. Então a gente quebrava o dia no meio e fazia lá um break. A gente saía para tomar um café, passear, ir ao mercado, comprar alguma coisa, ver o som um pouquinho. Aí depois de uma horinha ou duas nós voltávamos para o apartamento para trabalhar e continuar até a hora de dormir. Até por volta das onze ou meia-noite. E essa foi a nossa rotina pelos próximos dois meses. Claro que alguns dias nós tiramos para ter um break mais longo. Porque isso também é importante. Você, muitas vezes, tirar sua mente disso. Você descansa. Do mesmo jeito que, às vezes, a coisa mais produtiva que você tem que fazer no mundo é dormir. E aparentemente parece que você não está fazendo nada. Mas você está fazendo sim e muito. Então tem que pensar mais a longo prazo. E também nós estávamos em lugares bonitos ali na fronteira com a Espanha, no Algarve. Uma vila chamada Monte Gordo. É uma pena que eu não fiz vídeos naquela época. Passamos por lagos também no Algarve. Sul de Portugal é um lugar muito bonito. E quando é fora de época, novembro, dezembro, janeiro. Normalmente as coisas, as acomodações são mais baratas. Isso foi interessante. Eu acho que teria sido mais difícil, né? Se nós estivéssemos num lugar feio que nós já conhecemos. Seria um pouco mais difícil, eu diria. Porque essa parte, né? Acho que melhorou a produtividade. Você poder sair e olhar uma coisa diferente. Andar de bicicleta. Ver natureza. Um lugar bonito. Isso, sem dúvida, teve um impacto positivo. Porque isso recarregava as nossas baterias da produtividade. Só que aí apareceu outro probleminha, né? A gente queria lançar aquilo o mais rápido possível. Só que uma coisa estava atrapalhando muito a nossa produtividade. Principalmente a minha. Eu comia constantemente. Tipo, de seis a oito refeições por dia. E a comida não aparece do nada. A gente ou vai num restaurante e espera ser servido. E dependendo do horário não vai ter. Ou quando dá vontade de comer, três da manhã não vai ter. Então tem que ter comida em casa, logo tem que ir no mercado. Então tudo isso. Dia ao mercado. Comprar comida. Preparar. Parar e comer. Eu como muito devagar. Tudo isso acabou, sabe? Essas horas diárias. Isso acabou impactando muito negativamente a produtividade. E foi nessa época que eu vi o quanto que a alimentação também pode melhorar a sua produtividade. Que aí ao invés de ficar comendo 70% porcaria, carboidrato refinado. O que faz da fome com mais frequência e vicia. Eu parei. Eu passei a consumir lá de 50% a 70% gordura saudável. Com pouco de proteína e bastante legumes. Que é a dieta cetogênica. Eu fui entrando cada vez mais nisso. E essa questão da dieta parece que não tem nada a ver. Só que isso melhorou absurdamente a produtividade. Porque ao invés de ficar comprando comida, fazendo comida, comendo comida. Oito vezes por dia. Agora eu só comia duas vezes por dia. E melhorou tremendamente também o meu foco. Porque quando você fica períodos de tempo sem comer. Em jejum. Feito de forma saudável. Isso melhora também a sua cognição. Em poucos dias eu tinha mais saúde. Mais tempo. E mais produtividade. E claro que nesses dois meses, apesar de toda essa rotina produtiva. Nós também tivemos os desafios. Contratempos. E muitos. Então depois de dois meses de trabalho intenso. De meses de procrastinação. E mais três meses lá pesquisando e pesquisando e escrevendo. E mais dois anos em que a ideia só estava na minha cabeça e nunca saiu da minha cabeça. Depois de tudo isso. Todos os desafios. Finalmente em fevereiro de 2018. O treinamento de inglês estava pronto. Era muita incerteza na época. Porque eu não sabia nem se uma pessoa ia comprar esse curso. Então muito disso foi meio que na fé. Sabe? Porque o canal depois de ter parado de postar por tanto tempo. E mais a combinação do algoritmo do YouTube que é implacável. Então desafio. Porque eu tinha lá um público ativo de 3 mil pessoas. Das quais mais ou menos mil estavam interessadas em vídeos de inglês. Não necessariamente comprar um produto de inglês. Mas sim assistir vídeos de inglês. E aí eu tinha lá uma lista de e-mails. Que normalmente para uma campanha de marketing. Você tem milhares. 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30 mil pessoas na lista. Eu só tinha 600. Então é 0,1%. 0,5% das pessoas que compram. E nós tentamos promover um vídeo no YouTube pagando. Porque organicamente eu conseguia 2.500 visualizações em uma semana. O que é muito pouco. Aí então nós pagamos ali 50 euros. Que é 200 reais. Era 200 reais na época. E o que aconteceu foi o seguinte. O vídeo tinha 2.500 visualizações. Aí de uma hora para outra ele mudou para 7.500. Mas é como se alguém do YouTube fosse lá. Deleca esse número daqui. E coloca esse número aqui. 7.500. Enter. Não teve vendas. Não teve engajamento. O like. Comentário. Nada. E nós estávamos numa cidade em Portugal. Que tem um cassino ali. Eu pensei. Pô. A gente deveria ter gasto esse dinheiro no cassino. Talvez. Pelo menos teria sido mais divertido. Do que simplesmente ver o YouTube trocar um número por outro. Então tínhamos poucas pessoas na lista de e-mail. Poucas pessoas interagindo com o canal. O canal estava morto quase. E devido a tudo isso eu pensei que. Cara. Eu acho que só umas 15 pessoas vão comprar isso aí. Se 15 pessoas compraram eu acho que já é muito. Aí nos próximos meses eu vou ter que postar mais vídeos. E tentar ressuscitar o canal. Para falar para as pessoas que existe aqui um treinamento de inglês. Muito interessante e tal. E talvez nos próximos meses haverão mais vendas. Foi o que eu imaginei na época. Só que mesmo apesar do nosso marketing pouco experiente. Poucas pessoas na lista de e-mail. Pouco engajamento. Nós conseguimos vender em 10 dias. O carrinho ficou aberto 10 dias. Em vez de 15. Mais de 40 pessoas compraram o treinamento. Aí foi incrível. Porque a gente estava ali no café. Relaxando um pouco. Finalmente a gente pode ficar um pouco mais tempo. Sem fazer nada. Pensar um pouco na vida. Relaxar um pouco. E ficava lá a notificação da Hotmart aparecendo. Houve uma venda. Houve outra venda. Houve mais uma venda. Aí a gente ia dormir. E acordava. Notificação. Houve três vendas. Aí eu pensei. Caramba. Nós ganhamos dinheiro dormindo. Então no final de 10 dias. Nós fechamos o carrinho. Que esse era o plano. Agora eu deixo o curso aberto. Se quiser comprar. Pode comprar a qualquer momento. No final de 10 dias. Mas na época o plano era deixar aberto por um tempo limitado. Então. Houve esse faturamento. Nesses 10 dias. E muitas pessoas diriam agora. Eu já falei isso no começo. Mas acho que vale a pena ressaltar aqui. Então não vale a pena. Você passou por todo esse esforço. Por meses e meses e meses. Para ganhar só isso. Não vale a pena. Se fosse uma vez só. Claro. Não teria valido a pena. Financeiramente. Mas como eu disse. Nos próximos meses. Nós abrimos o carrinho novamente. Depois ele ficou lá. Como um produto perpétuo. Então. Houve meses em que nós ganhamos quase isso. Outros meses ganhamos a metade disso. E também. Como isso. Eu já tinha a renda do canal. E mais das aulas. Que eu continuei dando um pouco de aulas também. Então. Com essa renda complementar. Que eu não tinha antes. Então. As coisas começaram a ficar mais interessantes. E mais fáceis também. Na questão de viagem. E de humanismo digital. Aí eu pergunto para você agora. Tem uma habilidade que você tem. Que você pode transformar em um produto. Em um serviço. Que vai agregar tanto valor. Pelo qual as pessoas vão estar dispostas a pagar. E você vai ter uma recompensa financeira. Se não tem. Alguma habilidade que você gostaria de conquistar. Para que você consiga fazer isso. E relacionado a isso. Eu vou aproveitar aqui. Eu vou passar 30 segundos. De um vídeo relacionado. Que eu tenho aqui no canal. Aquele que eu falo. Quando eu sair do mundo corporativo. Para vir para Portugal. Trabalhar online. Preste atenção nessa frase. Então. Não pense apenas. O que o mundo tem para me oferecer. Mas sim. O que eu vou oferecer ao mundo. Se você ainda não tem nada. Invista na aquisição de experiências. E um capital de habilidades. Através dos quais. Você criará algum produto ou serviço. De valor para oferecer ao mundo. Pense nisso. Pense seriamente nisso. Eu vou deixar o link para esse vídeo. E para outros vídeos relacionados. Aqui embaixo. E numa nota extra. Eu diria que. Com o passar dos meses. 2018. Agora 2019. Quem me acompanha. Viu que nós fomos para o Brasil. Ficamos um tempo. Viajamos no Brasil. Depois Polônia. Estônia. Rússia. Agora Portugal. E parte disso. Eu já viajava antes. Mas foi mais fácil agora. Fazer a questão do normalismo digital. Com essa renda extra do curso. E também. Como eu disse. Meu canal principal. Que era o canal do mundo. Chegou a. Contrair o câncer terminal. Eu diria. E morreu. Até que. Eu resolvi lançar esse canal agora. Que é o que vocês estão assistindo. Que felizmente. Está crescendo. Tem mais engajamento que o canal anterior. Eu falo isso aqui. Para ressaltar. O impacto positivo. Inesperado. Que isso pode ter na sua vida. Então. Na minha vida. Teve esse impacto. Eu. Provavelmente. Com o canal que morreu. Eu não sei se eu teria. Continuado com outro. Eu estava com duas mil pessoas ativas. O que para o YouTube é muito pouco. Talvez. Eu não teria continuado. Se eu tivesse. Preocupações financeiras. Então. Como eu. Pude. Continuar esse trabalho. Que não é muito lucrativo. Que é fazer vídeos de viagens. Sem preocupações financeiras. Eu pude continuar com esse hobby. Isso foi graças. A ter. Essa renda extra. Que veio desse curso. Que foi graças. A todo esse esforço. Que eu e a Pamela fizemos. Que eu escrevi para vocês. Então. Esse foi um impacto. Indireto aqui na minha vida. E talvez até na vida. De quem. Gosta dos vídeos. Porque. Se não fosse isso. Vocês não teriam visto aí. Os vídeos sobre. As cidades em Portugal. Os vídeos que vocês verão no futuro. Quando nós visitarmos. A Ilha da Madeira. Por exemplo. Então. Pense no impacto positivo. Inesperado. Que algo assim. Pode ter na sua vida. Talvez você queira passar mais tempo. Com a sua família. Sair do Brasil. Juntar dinheiro. Causar um impacto positivo. Enfim. Pense nisso. Pense seriamente nisso. Como eu disse no vídeo anterior. Eu vou deixá-los com dois vídeos relacionados. Esse vídeo aqui. Que eu mencionei algumas vezes. Por que eu saí da Austrália. Para morar em Portugal. Esse outro vídeo aqui. Falando em dinheiro. Eu falei da questão da ostentação. No Brasil. Muitas pessoas gastam dinheiro. Desnecessariamente. Com aparências. E status. E acabam. Às vezes. Não juntando dinheiro. Para coisas importantes na vida. Então. Confira tudo isso. Clicando aqui nesse vídeo. Muito obrigado. E nos vemos em breve. Tchau. Tchau.